Senhor, estou no chão Tudo que eu tinha se foi e eu só tenho a ti Mas mesmo na dor meu coração não desiste de te ouvir Sei que és bom, mesmo quando tudo parece o fim Mas por que me sinto tão distante assim? Onde está a tua voz que sempre me guiou? Estou aqui perdido, mas ainda sou o teu Senhor Ainda te espero, ainda te chamo Mesmo que eu não veja, ainda te amo No meio do céu em si, eu clamo por tua mão Não me deixe só, segura o meu coração Tu és meu abrigo, minha esperança Mesmo que a dor em mim ainda dance Ainda confio, mesmo sem entender Tu és meu Deus e vou permanecer Amigos me deixaram E a dor me consumiu O céu parece fechado Mas eu sei, Senhor, és fiel Tuas promessas estão além do que eu sinto Então mesmo na angústia a ti eu ainda sigo Tu conheces minhas lágrimas, cada uma que cai E ainda que tudo esteja escuro Tua presença não se vai Ensina-me a crer quando não há respostas E mesmo feito vou confiar nas tuas propostas Ainda te espero, ainda te chamo Mesmo que eu não veja, ainda te amo No meio do silêncio, clamo por tua mão Não me deixe só, segura o meu coração Tu és meu abrigo, minha esperança Mesmo que a dor em mim ainda dance Ainda confio, mesmo sem entender Tu és meu Deus e vou permanecer Eu não preciso de tudo, eu só preciso de ti Mesmo que tudo ao redor te usabe Tu és o meu porvir Não há deserto que possa te afastar Ainda que eu perca tudo Meu coração vai te buscar Ainda te espero, ainda te chamo Mesmo que eu não veja, ainda te amo Tua mão me sustenta Teu amor me refaz És o Deus do impossível E eu vou te esperar